Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu não sei o que eu vou fazer sem meu pai. Eu estou pensando na Patrícia. Vai ser um golpe muito duro pra ela. Tô me sentindo tão sozinha. Eu tenho muita pena dela. Ainda mais agora que José Armando terminou o namoro com ela. Sem o namoro. Mãe, era exatamente sobre isso que eu queria falar com você. José Armando tá tão mudado comigo. Sem a força dele. Sabe que eu e seu pai também estamos muito intrigados com o jeito dele? O tempo vai te ajudar a encontrar forças. Ele disse que ia deixar o hospital quando terminasse de atender o Lúcio. E vai ficar. Tô muito triste. E agora terminou com a Patrícia? Muito sozinha. Você sabe por que eles brigaram? Não sei, minha filha. Você tem a todos nós. Principalmente ao José Armando. Esmeralda.